Fala bolas! Beleza? Elis Ribeiro aqui de volta pra algo diferente, vou falar de hardware, eu geralmente não falo de hardware no canal, mas eu comprei um dissipador de calor da Jonesbo, eu acho que é assim que se pronuncia, vai tá a imagem dele aí na tela pra você saber do que eu tô falando, pra poder instalar num SSD da Kingspec, que também ambas as marcas são chinesas. Procurando informações na internet, eu vi muita informação discrepante, então eu busquei um manual do próprio fabricante, traduzi ele, e vi que realmente estavam ensinando muita coisa errada, apesar da instalação ser simples. Então vou mostrar aqui num passo a passo bem rapidinho, segundo o fabricante, como deve ser feita a instalação do dissipador, ok? Mas tudo isso depois da vinheta. Certo, antes de mostrar o passo a passo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal você não fez isso, por quê? Porque o like de vocês, o compartilhamento de vocês e até inscrição de vocês ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é interessante, é importante. Então, por favor, já vai interagindo com o vídeo que me ajuda demais, até pra poder trazer mais conteúdo de hardware, se for do interesse de vocês, ok? Observe que vem dois um cinza e um outro branco. A diferença de um pro outro segundo fabricante é a milimetragem. Então, você vai usar o branco que é mais grosso para SSDs que são mais simples e o cinza para aqueles que são mais robustos e ocupam mais espaço. Vamos começar colando o termal pad da parte de baixo do dissipador. Retire o plástico de proteção e pressione na superfície metálica de forma que cubra toda a parte interna, mas não saia para as bordas. Agora, coloque o dissipador tomando cuidado para deixar a parte do parafuso em os contatos para fora do dissipador. É importante que você vá fazendo isso com cuidado para que você não colhe errado, porque se prender o dissipador no termal pad pode ser complicado retirar depois. Agora você vai prender o termal pad na parte de cima do dissipador, a parte de alumínio. Faça o mesmo procedimento. Retire o plástico, prenda com cuidado no alumínio e agora vamos encaixar as peças. Você não deve deslizar a parte de cima com o encaixe de baixo, como muita gente faz. O fabricante, inclusive, faz um alerta sobre isso. Você deve fechar uma peça sobre a outra fazendo um clique. Ela tem um encaixe assim. Caso não dê o clique, pode ser que você esteja usando o termal pad errado, mais grosso do que deveria, mas também tome cuidado para não deixar um termal pad fino demais. É isso aí, pessoal. Esse foi o passo a passo. Então, vou ficando por aqui. Se ajudou vocês, deixe nos comentários aí. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se não fez isso mais uma vez, porque o algoritmo do YouTube entende que é importante para você e também já deve estar aparecendo aí sugestões de vídeos para você na tela. Então, fica mais um pouquinho comigo aí, clicando em uma das sugestões ou se inscrevendo no canal. Um grande abraço.